Fala, Jovem. Oi. Eu saí agora, por quê? Você quer jogar Gartic? Quer jogar Gartic? Cara... Eu tô na caixa de som, mano. Eu vou abrir aqui, manda o link. É que eu tô sem fone, Jovem. Acabei de sair do trabalho. Nossa, esse é um grave erro seu, Trello. Nossa, esse é um grave erro seu, Trello. Leonardo, para de comer meu rabo, pelo amor de Deus. Para de comer meu rabo, pelo amor de Deus. Falei isso aí correndo, Paulo não cuide quem tá lendo. E acho-se o gostoso doze meses, nosso filho, mas eu espero que você...